Quando 1% de sua vida, digamos, é conduzida conscientemente e 99% acidentalmente, você deve estar morto de medo da vida. De que outra forma viver? Então, do que você tem medo? De algo que vai acontecer ou que você pensa que vai acontecer, não é? Se você não sabe nada sobre esse, então você é um ser acidental. É bom que você tenha medo, caso contrário, você pode causar um enorme dano a si mesmo. Namaskaram Sadhguru, muitas pessoas dizem que os pensamentos criam karma e às vezes os nossos maiores medos continuam se repetindo nas nossas mentes diariamente. Então, como paramos esse fluxo de pensamentos e como impedimos esses medos de se materializarem e também como reduzir o karma indesejado? Veja, toda essa história de karma foi muito mal compreendida e foi projetada como um processo fatalista. Karma significa isso. Karma significa ação. Literalmente, se traduz como ação. Enquanto você se senta aqui, existe atividade física acontecendo, existe atividade mental acontecendo, atividade emocional acontecendo, atividade energética acontecendo. Essas quatro dimensões do karma estão acontecendo dentro de você a cada momento da sua vida. Tanto em vigília como no sono está acontecendo. Agora, se eu lhe fizer uma pergunta, desde hoje de manhã, desde que você acordou até este momento, quanto dessas quatro dimensões do karma você está conduzindo conscientemente? Quanto você acha? Porcentagem. Bem abaixo de 1%, acredite em mim. Está muito abaixo de 1%. Quando 1% de sua vida, digamos, é conduzida conscientemente, e 99% acidentalmente, você deve estar morto de medo da vida. De que outra forma viver? Se você está dirigindo um carro, e 99% é acidental da maneira que você está dirigindo, você ficaria com medo ou não? Então, o medo é uma consequência da sua incapacidade de gerir a natureza do seu intelecto. Veja, a sua experiência de vida está acontecendo assim. Essas são três dimensões. Existe algo chamado memória, que te alimenta o tempo todo. A memória não é apenas aquilo que você se lembra. Você não se lembra de dez gerações atrás como a sua bisavó se parecia? Você se lembra? Não, mas o nariz dela está aí na sua cara. Sim ou não? Você tem memória genética, você tem memória evolutiva, você tem memória kármica, níveis articulados e inarticulados de memória. Essa coisa toda é memória, da cabeça aos pés. Cada célula do corpo é memória, não é? Podemos pegar uma célula e criar você por inteira, e foi assim que seus pais também o fizeram, apenas uma célula, e veja, você se tornou assim. Então, há uma enorme quantidade de memória nisso. Essa memória comanda certas coisas, mas existe uma experiência no presente. A memória é do passado, mas o presente é da experiência, da sua habilidade de experienciar. Se você quiser experienciar alguma coisa, você deve estar consciente, você deve estar atento, só então você pode experienciar. O futuro é uma imaginação, então memória, experiência e imaginação é entre essas três dimensões que você existe. Memória, você não pode mudar porque ela já está lá. O presente, você não tem que mudar porque isso também está aqui agora. É apenas a imaginação que você pode mudar. Então, do que você tem medo? De algo que vai acontecer, ou que você pensa que vai acontecer, não é? O medo é sempre sobre algo que não existe no momento, é sempre sobre o que vai acontecer. Então, você está sofrendo algo que não existe. Se você está sofrendo algo que não existe, existem termos psiquiátricos para isso. Olá? O seu único conforto é que todos estão no mesmo estado. É assim que costuma ser no hospício. Todos estão na mesma condição. Mas, nesse momento, as pessoas estão nessa condição. O que aconteceu há dez anos, elas ainda podem sofrer. O que talvez aconteça, depois de amanhã, elas já estão sofrendo. Elas estão sofrendo coisas que não existem. Simplesmente porque, em seu sistema educacional, você está estudando sobre tudo, exceto como gerenciar esse. Se você não sabe como gerenciar esse, não importa quanta informação sem sentido você acumulou, ela não será de grande utilidade para a sua vida. Você deve saber como manter esse, como conduzir esse corpo, como conduzir essa mente, como conduzir essa estrutura emocional e a estrutura de energia. Se você não sabe nada sobre esse, então você é um ser acidental. É bom que você tenha medo, caso contrário, você pode causar um enorme dano a si mesmo. Legenda Adriana Zanotto